Olá, eleitores do sul de Minas, em especial aí, mais uma vez, Posto de Caldas, né? A Fabiana, um abração pra você aí, Fabiana. Um abração pra Suelen, né? De Posto de Caldas, a fila tá aumentando aí. Vamos ver se eu consigo chegar com bastante voto aí, né? O Gilberto Anjos, nós estamos aí com bastante gente aí em Posto de Caldas. Gente, hoje eu quero levar um papo com você, que é uma coisa que a gente tá pedindo a todo mundo, né? Que antes de votar no seu candidato, conheça o seu candidato. Hoje é muito fácil, com a internet, se você tiver um pouquinho de paciência, você não precisa ficar confiando na palavra das pessoas, né? Se você jogar lá no Google, como votou fulano de tal, em tal assunto, você fica sabendo. Por exemplo, no pedido de investigação do Temer, é só você colocar lá, como votou fulano de tal no pedido de investigação do Temer. Vai trazer pra você como foi votado, né? Então, eu penso que é um momento que a gente tá vivendo difícil, como eu tenho falado aqui. Tem gente que não acredita, tem gente que acha que eu tô brincando, mas é um momento muito difícil, né? E não tá difícil só pra nós, que somos novos, não. Tá difícil pra eles também, que são mais antigos, que eles estão sentindo na pele agora o resultado do que fizeram, né? Deitaram e rolaram, acharam que o povo tinha a memória curta, mas eu acho que a gente tá começando a ter frutos novos, certo? Então, o que eu quero pedir a vocês é que antes de votar em primeiro lugar, conheça o seu candidato. Procure saber como votou, né? Porque se ele votou lá de uma forma que prejudica você, ele não vai ser legal pra você de novo, né? Então, o que eu quero pedir a você é que você pesquisasse isso, que você olhasse isso com carinho, que você desse uma chance a nós, que nunca fomos nada, né? Eu, Rogério Gonçalves, sou candidato a deputado federal, eu nunca ocupei um cargo antigo. E eu tenho certeza que eu tenho condições de falar de igual pra igual na Câmara dos Deputados, tá? E eu tenho certeza disso, o Bob, o Dr. Bob, né? Que é o Dr. Roberto Sorge, ou o Roberto Bob, ele é diretor do Hospital Quinta de Bairro. Ele veio lá da região de Ribeirão Preto pra cá, né? Ele estudou medicina aqui, é um cara que ocupa um cargo no hospital, né? Aqui das clínicas aqui em Itajubá. Acho que ele fornece, ou ele tem uma empresa que fornece mão de óculos pro hospital. E é uma pessoa super humana, é uma pessoa super desce que nunca foi nada também. O Bob, o número dele, deputado estadual, é 20,200. Então, gente, eu queria pedir a vocês isso aí. Lembrando a vocês que façam essa pesquisa, que olhem como votou o seu candidato. E não é só agora, não. A gente tem que estar sabendo isso aí também. Por exemplo, se eu ganhar, eu quero que você me acompanhe, que você faça suas críticas, porque a gente vai estar sempre conversando. Uma outra coisa que eu queria pedir a vocês aí, se possível, né? Que divulguem os vídeos que eu estou colocando aí na rede. Pra que pessoas que estejam na sua rede social, que elas possam me conhecer, que elas possam ter contato comigo. A gente sabe que tá difícil, mas não é nada impossível, viu? Eu tenho certeza que nessa região que eu tô falando aqui, de 24 cidades na região aqui, não tô chegando nem a imposto de causa, hein? Tem mais de 1 milhão e 300 mil votos. Eu preciso de 30 mil votos, é uma almoxaria. Se a gente conseguir falar de um pro outro, assim, passar, se 10 pessoas assistirem esse vídeo e multiplicarem pra 10, em pouco menos de uma hora, a gente vai estar colocando aí quase 1 milhão de pessoas nessa rede. Beleza, gente? Então, é isso aí que eu quero pedir a vocês, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero agradecer os retornos que eu tô tendo aí, tá? Quero colocar meu zap à disposição de vocês aí. Quem achar que eu tô montando essas transmissões, pode me ligar, tá? Meu zap é 359951-3732. A minha operadora é a Vivo, né? Então, se você não quiser falar pelo zap, quiser falar comigo pelo telefone, é só ligar 359951-3732. Sou um trabalhador igual você e tenho certeza, eu tenho condições de representar você muito bem na Câmara, tá? Então, pedindo a você aí pra prestar essa atenção, terça-feira agora, às 19h30, eu vou estar participando de um debate aqui em Itajubá com os candidatos a deputado federal. Gente, eu quero pedir desculpa a você, Gilberto Anjos. Eu fiz de tudo pra poder conseguir a posta de causa. O problema meu não é nem, assim, a gente não conseguir ir por falta de transporte ou por algum outro imprevisto. O problema é que nós estamos com a campanha no gargalo, cara. Meu material atrasou um pouquinho, eu fui muito prejudicado, eu só consegui lançar a minha campanha e trabalhar legalzinho, porque a prefeitura precisa do deputado federal, a prefeitura precisa do deputado estadual. Se a gente estiver em conjunto, vai dar tudo certo. Gente, um abração, muito obrigado. Sexta-feira, Dia Internacional da Cerveja, juízo. Se beber, não dirige. Mas se você beber, pega um motorista, veja, chama um táxi. A vida não tem preço. Se o seu carro tem seguro, conserta. E a sua vida? Então, ó, muito obrigado. Vamos pra frente. E eu tenho certeza que o início do trabalho está feito. Nós precisamos agora chegar. Se eu ganhar, não é o final. Se eu ganhar, é o começo. Aí nós vamos começar as reuniões, beleza? Gilberto, muito obrigado. Obrigado ao Jarvis de Piranguinho. Obrigado ao Melo de São José da Lega. Obrigado à Tereza de Piranguinho. Obrigado ao Sr. Afonso, que fez aniversário ontem. Parabéns, viu? O senhor tenha muitos anos de vida. Muito obrigado a todos que estão me apoiando. O meu telefone, o zap, é 359-9951-3732. O meu face é Rogério Gonçalves. Olha, por favor, publica na sua rede esse vídeo, pra que a gente possa limpar a política. Jóia, gente? Muito obrigado. Um bom fim de semana a vocês aí.